Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa planilha bonitona de gastos mensais aqui no Excel. Você viu que interessante? Quando eu mudei aqui o ano, tudo atualizou de forma automática. Vou te mostrar passo a passo como é que você vai fazer isso também. Aqui a gente tem entradas e saídas, onde eu registro tudo que entrou, tudo que saiu, o que entrou, o que saiu, o valor, uma observação, caso seja necessário, e algumas fórmulas importantes que a gente vai aprender a fazer passo a passo aqui, na prática. E aqui nessa aba, nessa planilha de resumo, olha que interessante. Eu tenho somatório de entradas, saídas e o saldo final. Do quê? Do ano que eu escolher. É isso mesmo, então eu que escolho aqui o ano. 2023, 2024, 2022, enfim, eu que escolho. E aí uma vez que eu escolho aqui o ano, inclusive toda essa minha tabela descritiva aqui embaixo, das entradas, saídas e o saldo de cada um dos meses referentes a este ano que eu escolhi, são atualizados. E também o meu gráfico bonitão aqui, que você vai aprender como é que faz passo a passo também, é atualizado de forma automática, beleza? Então olha só, vou mudar aqui para 2022. Hum, legal, né? 2023, vamos ver. Olha que interessante, bonitão, né? E olha só, já vou te fazer um convite muito especial. Quer aprender Excel de forma gratuita comigo? Vai ter um evento ao vivo, só você clicar no link que está aqui na descrição para participar. Um evento ao vivo gratuito comigo. É só você fazer sua inscrição para participar. Mas faça sua inscrição, tá bom? A importância é garantir sua vaga. Vai ser um evento ao vivo, gratuito, e como vai ser ao vivo, não vai ficar salvo, beleza? Então garanta sua vaga aqui para poder participar. Agora vamos ver como é que faz essa planilha aqui na prática passo a passo, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal, começar a criar aqui a nossa planilha de gastos mensais no Excel. Primeira coisa que eu gosto de fazer, tá clicando aqui, ó, no número 1, que é a linha 1. Clico para selecionar toda a linha e aí eu vou pintar de uma cor para poder criar aí o cabeçalho, né? Dar um título para essa parte da nossa planilha. Na linha 2, que é a linha de baixo, clico também, ela por inteira, e aí eu vou colocar uma outra cor diferente. Você pode escolher aí qualquer cor que você quiser, tá? Tanto para a primeira linha quanto para a segunda, não importa muito. Vai do seu gosto pessoal mesmo. Depois que eu fiz isso, ó, na linha 1, eu clico na divisão do 1 com o 2, clico, seguro e arrasto para aumentar um pouco o tamanho. Deixar mais ou menos assim. E a linha 2 eu vou diminuir o tamanho dela. Olha só, ficou mais interessante agora, né? Depois disso, eu clico na célula A1 e aí eu vou dar um título para essa parte aqui da planilha, como, por exemplo, entradas e saídas. Não tá dando para ver, então eu coloco aqui, ó, cor branca, negrito, por exemplo, e aumento aqui um pouco o tamanho da fonte, ó, para ficar mais visível para mim, né? Assim tá bom. E vou aqui fazer um alinhamento, não, aqui, ó, alinhamento para jogar no meio, tá vendo? Ó, perceba que ele tava encostado ali, ó, na parte de baixo e aqui ele vai ajustando, né? Entradas e saídas, aqui ficou errado. E saídas. Pronto, agora tá certinho. Depois disso, uma coisa que fica bem simples de fazer, mas fica muito interessante, exibir linhas de grade. Olha a diferença que vai dar. Muito mais legal, né? Ficou bem mais clean o visual aqui da planilha, né? Então eu desabilito linhas de grade. E é isso aí. Agora eu já vou começar a preencher as informações que eu preciso, que eu quero nessa minha planilha. Então o que que é importante? Na minha opinião, importante, por exemplo, data, beleza? Depois de data a gente coloca tipo, o que que é isso? Entrada ou saída. Tipo, se é uma entrada ou se é uma saída, né? Depois, olha só, a descrição pra você saber o que que tá entrando, o que que tá saindo. Ah, entrou alguma coisa. Que coisa que entrou? Salário, por exemplo. Ou alguma venda que você fez. Saiu o quê? Uma conta que eu paguei, ou cartão de crédito, enfim. Então é importante a gente colocar a descrição pra saber o que que tá entrando, o que que tá saindo, né? O valor, muito importante também. Depois, uma observação, caso seja aí relevante, né? Aí depois aqui, ó, a gente vai criar duas colunas auxiliares. Que eu já vou falar pra você como que a gente vai trabalhar com elas. Mês e ano. Beleza, depois que a gente colocou essas informações importantes, deixa eu clicar aqui em cima, ó. Na letra B, C, D, E, F, G, H. Tá vendo que eu selecionei todos ao mesmo tempo? E aí eu vou fazer o mesmo esquema ali que eu fiz pras linhas, ó. Clico na divisão de uma coluna com a outra e aumenta um pouquinho. Só que aqui tudo vai aumentar ao mesmo tempo, ó. Deixar mais ou menos assim, beleza. E aí, olha só, eu vou selecionar desde a data até o ano e algumas linhas aqui pra baixo. Mais ou menos assim. Vou centralizar todo mundo e vou colocar bordas aqui, ó. Todas as bordas. Pronto, já tá mais com cara aqui de tabela. É claro que a gente ainda vai transformar isso daqui realmente numa tabela, pra que ela fique totalmente automatizada pra você. Tanto as fórmulas, quanto as funções aí, caso a gente venha fazer aqui nessa parte da planilha. Só que é interessante a gente já deixar com esse layout aqui organizado, tá? Então aqui na data, pessoal, o que a gente coloca? Na data mesmo. Então, por exemplo, 1 do 1 de 2023. Aí aqui embaixo você coloca uma outra data. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar essa data aqui pra baixo, só pra que dessa forma já tenha algo preenchido e a gente já consiga ver, de certo modo, o funcionamento da planilha, né? Depois disso, olha que interessante. Tipo. O que vai ser no tipo? Ou é entrada ou é uma saída, concorda? Então eu vou selecionar todas essas células. E pra que? Eu não precise ficar digitando toda hora entrada, saída, entrada, saída. Vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em dados. Aqui nesse ícone, olha só. Na ferramenta de dados. Validação de dados. Eu clico aqui. Vai abrir essa janelinha pra mim. Qualquer valor, clico e mudo pra lista. E aqui, ó, nessa barrinha de fórmula, eu vou escrever o seguinte, ó. Entrada. Pode ser tudo em maiúsculo mesmo, não tem importância. Ou se quiser, você pode escrever certinho, né? Entrada, ponto e vírgula, saída. Aqui o interessante é você dividir os textos que você vai colocar por ponto e vírgula. Não precisa colocar espaço, tá bom? Você pode colocar, mas não precisa. O que divide um texto do outro é o ponto e vírgula. Clique em OK. E olha o que aconteceu. Aqui já criou uma listinha pra mim. Então, entrada e saída. Então, já deixa eu preencher aqui algumas coisas. Acho que assim tá bom. Depois eu dou um pause aqui e aí eu preencho mais informações pra ficar mais completo, tá? Descrição, por exemplo. Eu tive aqui uma entrada. Entrada do quê, né? Então, é importante descrever. Salário, por exemplo. Aí depois aqui tinha uma outra entrada, de uma venda, por exemplo. Aqui, ó, onde foi uma saída, você pode colocar, por exemplo, cartão de crédito. Ou ser mais específico ainda, né? Por exemplo. Marcar aqui, ó, água. E aqui embaixo, marca aluguel, por exemplo, né? E aí você vai colocar aqui o valor. Salário, 2 mil. Água, 50 reais. Aí você fez aqui uma venda de 150. E o aluguel aqui de mil. Tá? Aí você vai conseguindo controlar a entrada e saída. Observação. É caso seja alguma coisa relevante, né? Então, por exemplo. Esse salário aqui de 2 mil, você quer anotar alguma observação, enfim. Ou aqui nessa venda, você quer anotar. Ah, eu vendi pra tal pessoa, ela pagou no crédito, enfim. Você quer anotar alguma coisa importante, né? Uma observação relevante. Só pra você não esquecer depois, né? Dessa... Por que que teve essa entrada? Por que que teve essa saída, né? Enfim. Aqui no mês e no ano, pessoal, é bem interessante. A gente preencher isso aqui certinho por causa do seguinte. Na hora que a gente for fazer lá o resumo, onde a gente vai ter o gráfico, onde a gente vai ter aqueles cartões que nos mostram a entrada e a saída de cada um dos anos que a gente selecionar, totalmente interativo e dinâmico, vai depender dessas duas últimas colunas aqui, ó. Mês e ano. Então, olha só. O mês, eu vou usar uma função, adivinha só, igual mês. Isso mesmo, né? Difícil, né? Ó. Tá a função de mês, igual mês. Dou dois cliques. E aí eu vou escolher a célula que eu quero subtrair, né? Extrair o mês, na verdade. Então, é essa data aqui, ó. Clico, dou um Enter. Ó, já retornou pra mim que o mês é 1. Como assim mês 1? Que é o mês de janeiro, né? Então, é essa data aqui, ó. 1 do 1 de 2023. Qual que é o mês? Mês 1 de janeiro, né? Posso descer essa fórmula aqui. Beleza. O ano é muito parecido, só que ao invés de usar a função mês, igual ano. Ó, que difícil. Escolho aqui. Beleza. E agora aqui, ó, no número de série, eu vou clicar aqui na célula da data também. E dá um Enter. Aí já mostra aqui pra mim o ano dessa data que eu digitei ali. E o interessante é que fica totalmente automatizado, né? Então, digamos que eu mude essa data aqui, essa primeira data, pra, por exemplo, 1 do 12 de 1990. E vou dar um Enter aqui, olha só. Aí atualiza pra mim, ó. Tanto o mês quanto o ano. Aí fica totalmente automatizado. É claro que é difícil você colocar uma data anterior, mas aí sempre que você colocar datas, vai atualizando pra você a última coluna de forma automática. Isso que é interessante, né? Isso que é importante. Antes da gente transformar isso aqui numa tabela, propriamente dito, vamos fazer o seguinte. Eu preciso criar aqui uma nova planilha pra que eu possa fazer o resumo. Só que, quando eu criar essa nova planilha, eu vou precisar fazer também esse cabeçalho, né? Não vai ser entrada e saída, só que vai ser resumo. A gente vai escrever, só vai trocar a escrita. Então, pra que eu não precise fazer tudo de novo, enfim, olha o que eu vou fazer. Aqui onde tá a planilha 1, eu vou clicar. Cliquei. Cliquei e tô apertando aqui com o mouse. Então, eu clico e vou apertar o Ctrl, o Ctrl aqui do meu teclado, e jogar pro lado. Aí perceba que duplicou essa planilha, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu posso simplesmente pegar essa minha tabela aqui e deletar ela. Uma maneira mais fácil de fazer isso, inclusive, posso selecionar essas linhas aqui laterais, ó. 4, 5, até onde vai minha tabela. Botão direito, excluir. Olha só, ele limpa aqui pra mim, né? E como aqui agora não é mais entrada e saída, e sim vai ser resumo, aí eu mudo aqui o nome. Inclusive, dá pra mudar o nome aqui embaixo também, ó, dando dois cliques. Eu coloco resumo, e aqui do lado, entradas e saídas, tá bom? Você poderia colocar fluxo de caixa também, não sei, enfim. Algo... Coloque o nome aí da sua preferência, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui, entradas e saídas, deixa eu selecionar todas as informações aqui que eu já coloquei. E aqui em inserir tabela. Olha só, vai aparecer essa janelinha aqui pra mim. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Tem data, tipo, descrição. Então eu clico em ok. E olha só, já transformou pra mim essas informações em tabela. Dá pra gente mudar a cor, dá pra mudar o layout, que eu já vou te mostrar como que faz isso. Só que o interessante de ter uma tabela é o seguinte. Quando eu digitar uma nova linha, perceba aqui, por exemplo, aqui eu já preenchi com as informações, né? Se eu quiser colocar uma nova informação numa nova linha, eu clico aqui na linha de baixo, e olha o que vai acontecer. Vou digitar uma data aqui. 8 de 1 de 2023. Enter. Ó, já calculou pra mim a nova linha de forma automática. Inclusive os cálculos, ó, já foram adicionados aqui também automaticamente. Então por isso que é interessante a gente trabalhar com tabela. Ah, eu não queria ter adicionado essa linha. E como é que eu deleto agora? É claro que você pode apenas alterar as informações que estão aqui, mas precisa deletar? Como é que faz? Olha só, clica aqui na linha que você quer deletar, botão direito, excluir. Pronto. Aí já fica totalmente, exclui mesmo por completo pra você. Então vamos lá, se eu clicar aqui na tabela, design da tabela, aqui existem várias opções aí de design mesmo que você pode estar escolhendo. Então tem aqui, ó, laranja, tem cinza, amarelo, azul, verde. Eu vou estar escolhendo aqui um tipo de azul, até pra combinar com a linha que eu pintei ali em cima, né, que tá azul também. Então eu vou escolher esse estilo aqui, ó, acho que ficou legal. Caso você queira tirar essas linhas aqui, tá vendo que tá uma cinza, uma branca, você pode clicar aqui, ó, linhas em tiras. Esse você pode colocar ou tirar. Você pode colocar aqui também coluna pra pintar a última coluna, colunas em tiras, ó. Tem bastante configurações aí que dá pra você fazer, ó. O botão de filtrar eu acho interessante deixar aqui, porque esse consegue filtrar, por exemplo, só o que é entrada. Ou só o que é saída. Olha só, entrada, ok. Aí ele filtra pra mim a tabela, mostrando só as entradas. Ou eu posso ver só as saídas também, ó, bem legal, né? Então eu acho interessante deixar com o filtro aqui, sim. Vamos selecionar toda essa coluna aqui, ó, do valor. Selecionei. E aí eu clico aqui em cima pra colocar em moeda, tá? Vai ficar certinho aqui pra gente. Bom, pessoal, depois que a gente fez essas entradas e saídas, acabou essa parte aqui da planilha, tá? Então, entradas e saídas concluído com sucesso. Agora a gente vai partir aqui pra parte do resumo. Onde a gente vai ter um resumo geral, do total que entrou, do total que saiu. E a gente também vai poder ter os gráficos mês a mês, pra poder ver o quanto que teve a variação, qual que foi o saldo do mês. A gente vai conseguir ver tudo isso, tá? Quanto que entrou no mês, o quanto que saiu e qual que é o saldo daquele mês. Qual que é o saldo do ano, né? Total também, dá pra gente fazer isso. E a gente vai fazer isso no resumo. Bom, pessoal, olha só. Eu acabei de dar uma preenchida bem boa aqui na planilha que eu tinha feito, né? Na tabela. Então, olha só. Eu preenchi muitas e muitas informações. Foram, basicamente, que dois anos inteiros preenchidos. 2022, desde janeiro até dezembro. E 2023, desde janeiro até dezembro. Preenchi aqui, ó. Com entrada, saída, com várias opções diferentes. Deu 700, mais 700 linhas, né? Enfim. E aí, por que eu fiz isso? Porque é interessante pra gente colocar aqui no resumo, pra ficar bem completo. Aqui o que eu vou te mostrar. E aí, com o decorrer do tempo que você for fazendo os registros aí, entradas e saídas, vai ficando cada vez mais completo também a sua planilha. Você vai criando todo esse histórico. Uma coisa, um detalhe bem interessante da gente fazer aqui. Perceba que, quando eu desço aqui a planilha, meio que eu perco a localização das coisas, né? Eu não sei mais aonde que tá cada coluna. Então, algo interessante pra gente fazer é o seguinte. Clica aqui, ó. Na primeira célula, na primeira coluna da planilha, mas na linha que começa as informações. Então, no meu caso aqui, ó. É a linha 5, né? Por quê? Porque eu vou congelar tudo que tá aqui em cima da minha planilha. Vamos lá. Cliquei aqui. Vou clicar aqui em Exibir. Aqui, Exibir. Congelar painéis. Congelar painéis. Primeira opção. Olha que interessante. Agora, quando eu descer aqui as informações, olha que legal. Fica tudo travado ali pra mim. O que é importante. Bom, mas agora que a gente terminou essa parte aqui, vamos clicar aqui em Resumo. E vamos fazer aqui o que importa. Tudo que entrou, tudo que saiu, a diferença dos dois. E filtrar por ano, que eu acho que é bem legal a gente fazer isso. Antes, deixa eu fazer o seguinte. Perceba que essas colunas aqui, ó. Coluna B, tá bem espaçosa, né? Já a coluna I, olha só, tá pequenininha. Então, vamos fazer o seguinte pra corrigir isso. Deixa eu selecionar. Ó, o padrão é 8,43. Então, deixa eu selecionar aqui todo mundo. Botão direito. Largura da coluna, 8,43. Enter. Beleza. Agora ficou tudo num padrão só. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, vou selecionar as células. P4 até aqui o C5, tá? 4 células aqui, ó. Selecionei juntas. Ou pode ser até um pouquinho maior, ó. Desse jeito aqui. Ou assim. Acho que assim fica melhor, né? E aí, eu vou mesclar isso daqui, ó. Clico nesse botãozinho aqui, ó. Mesclar. E aí, ele transforma aquelas 5, 6 células que eu selecionei em uma célula apenas. Fica bem interessante. Se eu clicar aqui, ó. Eu clico em todas as bordas, ó. Fica um bloco pra mim. E aqui é o ano. Então, eu vou selecionar o ano aqui. Ou digitar, enfim. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mesclar isso aqui de novo pra tirar a mesclagem. Vou selecionar essa parte de baixo. Vou mesclar. E vou mesclar a parte de cima. Olha o jeito que ficou. Aí, aqui na parte de cima, eu coloco um título. Ano. E aqui embaixo, eu escolho o ano. 2022, por exemplo. Seleciono os dois. Deixa eu centralizar todo mundo. Colocar em negrito. Aumentar aqui o tamanho da fonte, ó. Colocar 14, por exemplo. Posso até pintar isso daqui pra ficar com um visual diferente. Então, por exemplo, esse aqui pode ser de cinza. Ou pode ser aqui mesmo. Preto. Beleza. Acho que ficou legal. E aí, olha o que eu vou fazer. Ctrl-C. Aqui na coluna F, Ctrl-V. Na coluna J, Ctrl-V. Na coluna N, Ctrl-V também. Só que agora, essa segunda caixinha vai ser entradas, por exemplo. Vou colocar todo mundo em maiúsculo, ó. Entradas. A outra vai ser saídas. E a outra vai ser o saldo. Nada mais é. O saldo é fácil de fazer, hein? Olha só. Igual tudo que entrou menos tudo que saiu. E aperto Enter. Isso daqui, é claro, vai ser em moeda. Então, deixa eu corrigir. Beleza. E agora, entradas e saídas. Como é que a gente faz? Perceba o seguinte. Que aqui, nesse caso, eu quero as entradas apenas do ano de 2022. Então, eu não posso estar somando todo mundo que está aqui na minha tabela. Eu tenho que somar só as entradas. Olha só que específico. Só entrada. Saída não conta. Só entrada que é do ano de 2022. Então, se na sua planilha tiver outra coisa que não seja entrada, não é para somar. E também, se tiver outra coisa que não seja o ano de 2022, também não é para somar. E aqui na minha planilha, eu tenho. Olha, tem ano de 2023, né? 23 e 22. Não é para somar tudo. É só o 22, nesse caso. E também não é para somar todos os tipos, né? É apenas para somar entrada. Para fazer isso, perceba que não é tão simples, então. Porque não basta só somar. A gente vai ter que fazer uma soma com critério. E para fazer isso, soma Cs. Cs. É isso mesmo. Com S no final. Sabe por quê? Porque não é só um critério, são dois. Dois critérios. Ano e entrada. Tipo ano 2022 e o tipo entrada. Tá bom? Então, olha só. Igual soma Cs. Desse jeitinho aqui. Seleciono. Um, dois. Intervalo de soma. Qual que é o intervalo que eu vou somar? Aqui nas entradas, né? Eu vou somar o quê? Toda a coluna do valor. Coluna E. Então, seleciono toda a minha coluna E. Beleza? Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do primeiro critério? Ah, entrada, né? Tem que ser uma entrada. Então, seleciono toda a coluna C. Toda a coluna C. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 1? Ah, o critério 1 é que seja entrada. Então, eu posso muito bem escrever isso daqui, ó. Então, aqui em cima, ó. Aspas. Entrada. Beleza? Fecho aspas. Ponto e vírgula. E agora, ele está pedindo, ó. Intervalo do critério 2. Ah, o intervalo do critério 2 está onde? Está aqui, ó. Na coluna H. Por quê? Porque é todo ano. 2022, 23, 24, 25. Não sei que ano que vai ser. Mas o critério, né? O intervalo desse critério está na última coluna. Então, seleciono ela por completa. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 2? Nesse caso, é ano 2022. Mas pode mudar. Posso colocar um outro ano lá. Então, para quê? Eu não fico dependente apenas do ano de 2022? Aqui no resumo, eu clico nessa célula aqui do lado. Por quê? Porque toda vez que eu mudar aqui o ano, atualiza para mim a soma das entradas de forma automática. Acabou. Fecho parênteses. Enter. Olha só. As entradas que eu tive no ano de 2022 foram iguais a... Deixa eu colocar isso aqui em moeda. 80.340. Se eu mudar esse ano aqui e colocar 2023, vamos ver o que acontece. 83.000. Então, foi um pouquinho a mais. Mas perceba que ele vai atualizando de forma automática. Isso é bem interessante. 2022. 2023. Bem legal, né? Beleza. Depois que a gente fez isso, pessoal, a gente vai ter que fazer algo bem parecido aqui para as saídas. A única coisa que vai mudar é uma soma do ano de 2022. Mas, ao invés de somar entrada, vai somar saída. É só isso que muda. Então, para que a gente não precise fazer tudo de novo, esse processo, olha o que eu vou fazer. Essa minha fórmula que está aqui em cima é a soma da entrada. Eu vou copiar ela. Ctrl C. Aqui na saída, eu dou um Ctrl V. Só que, onde está escrito entrada, eu vou mudar para saída. Não esqueça do acento, no I, de saída. É claro, se você escreveu sem acento lá na planilha, deixe sem acento. Se você colocou com acento, deixa com. Tá bom? Tem que escrever da mesma forma. Enter. Vou mudar isso aqui para a moeda. E prontinho, já está funcionando. Aí, está funcionando. Sempre que eu atualizo o ano aqui. Entrada, eu posso até pintar de verde isso daqui, para ficar um pouquinho diferente. Saída, eu pinto aqui de um vermelho, enfim. E o saldo, eu posso pintar de azul. Olha, ficou bem mais visual, bem mais legal, né? Entrada, saídas e o saldo. E tudo isso depende do ano. Sabe uma outra coisa interessante da gente fazer aqui? É o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui, por exemplo, mês. E aqui do lado, eu coloco entradas desse mês. As saídas. E o saldo do mês. Então, aqui eu ainda tenho mais específico. Mês, entrada, saída e saldo de cada um dos meses do ano que eu escolher. Nesse caso, 2022, né? Então, olha só. Deixa eu selecionar isso daqui. Ou antes. Aqui embaixo, eu vou escrever janeiro. Ou apenas jan, né? De janeiro. Ou ainda, 01. Eu posso escrever também. Olha só. Funciona, né? Colocar o 1. Aí eu arrasso isso daqui pra baixo. Opa, não tá indo. Peraí, 2. Seleciono. Até o 12. Os 12 meses do ano. Seleciono tudo. Aqui em cima, ó. Coloco bordas. Centralizo todo mundo. Pra ficar tudo ajeitado, né? O saldo vai ser o quê? Igual tudo que entrou, menos o que saiu. Beleza, aqui é moleza de fazer, né? Só que aí tem um detalhe. Aqui, entrada e saída, aí vai ser diferente, né? Entrada e saída. Por quê? Porque a entrada, eu preciso somar, igual a gente fez anteriormente. Tudo que é entrada do ano de 2022. Só que, aqui ainda entra mais um critério. Só o que é janeiro. Três critérios. Mês, ano e também entrada. E depois, e depois, né? Eu quero mês, saída e ano de 2022. Então, entra mais critério, né? Então, vamos lá. Aqui eu quero a soma de tudo que é entrada do mês de janeiro, do ano de 2022. Igual, soma C's. Olha só, soma C's. Qual que é o intervalo de soma? Qual que é o intervalo da soma? Clico aqui. O intervalo da soma vai ser toda a coluna E. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do critério? Coluna C. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 1? Entrada. Abre aspas, escreve entrada, fecha aspas. Ponto e vírgula. Você pode ir acompanhando aqui por cima, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de ver. Intervalo do critério 2. Qual que vai ser o intervalo do critério 2? O critério 2 é o mês, por exemplo. Então, pode ser, ou melhor, pode ser o ano primeiro, tá? Então, aqui, coluna H. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 2? Resumo. Clico aqui no ano. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 3? Pode ser o mês agora. Então, seleciono toda a coluna do mês. Ponto e vírgula. E o critério 3 é o mês. Tem que ser 1. Então, eu clico aqui do lado. E Enter. Olha só. Eu tive... Não tá dando pra ver, né? Por quê? Porque o que a gente fez aqui, o número tá maior do que a célula. Por isso que não tá dando pra ver. Beleza? Por isso que ficou assim. Uma coisa que eu posso fazer pra corrigir isso daqui, que é até melhor, olha só. Deixa eu selecionar essas duas colunas aqui e arrastar pro lado. E aí, eu vou mesclar essas duas aqui, tá bom? Por exemplo, ó. Mesclar. E aqui eu vou dar uma mesclada também. Vou fazer isso pra todas as células. Vou mesclar todo mundo. Aqui eu vou dar um Ctrl-C aqui, um Ctrl-V. E aí eu coloco bordas aqui em todo mundo. Tá bom? Aí. Então, eu tive R$10.000 de entrada no ano de 2022, no mês de janeiro. Tem que fazer a mesma coisa aqui pra saída, né? Só que pra fazer isso pra saída, vamos fazer o seguinte antes. Perceba que aqui, nas entradas, ó. Tá tudo certinho. Deixa eu só travar aqui a célula do ano de 2022, que é isso daqui, ó. Por quê? Porque eu travando ela, quando eu descer a célula lá pra baixo, a seleção do ano sempre vai ficar ali. Então, eu selecionei F4 pra travar, ó. Adicionou o cifrão antes e depois da letra. É isso mesmo. E aqui também, ó. Seleciono F4. Pronto. Beleza. Será que vai dar certo a gente arrastar isso aqui? Vamos ver. Opa, deu certo. Mas parece que alguma coisa tá errada. Hum, esse daqui eu não podia travar, né? Eu travei o mês, olha só. Aí o mês sempre ficou puxando aqui, ó. Mês 1. O ano tá certo. Travou certinho. Tá vendo? Só que o mês tá errado. Ele tem que descer. Então, vamos fazer isso. Selecionar isso daqui. E vou apertar F4 novamente, porque eu não preciso travar o mês. Perceba que quando eu aperto F4 aqui, né? Ele vai mudando a posição do cifrão, ó. Eu tenho que deixar sem o cifrão, beleza? Dessa forma. Enter. E aí eu já posso descer isso daqui. Aí, beleza. Agora eu tenho as entradas de cada um dos meses aqui do ano. Para o ano de 2022. Se eu mudar isso aqui pra 2023. Atualiza também. Bem legal, né, pessoal? Então tá totalmente automatizado. Tem que fazer a mesma coisa aqui pra saídas. Só que antes da gente fazer isso, vamos fazer o seguinte. Saldo. Jogo aqui duas casinhas pro lado. E vou mesclando também essas células aqui, ó. Pra ficar mais correto, né? Descer isso daqui. A saída também, ó. Vou mesclar. Mesclar essa célula aqui de baixo. E aí, beleza. Aí eu desço ela. E vou colocar bordas aqui em todo mundo. Pronto. Agora já tá certinho. Entradas, saídas e o saldo. As entradas, ó. Eu vou pintar aqui de verde. As saídas, vou pintar aqui de um vermelhinho. Pra fazer as saídas ali é rapidinho, tá? Porque a gente já fez as entradas. Então dá pra aproveitar a fórmula. De azul. Beleza. E aí, olha o que que eu vou fazer. Selecionar toda a primeira linha. Colocar em negrito. Ou ainda posso fazer o seguinte. Eu posso pintar de outra cor. Dessa cor aqui. E os meses aqui, o mesmo esquema. Olha que legal que ficou. Ficou bem mais interessante o visual, né? Pra fazer as saídas, pessoal, olha só. Vou copiar a fórmula das entradas. Ctrl C. Clico aqui nas saídas. Dou um Ctrl V. E a única coisa que vai mudar, ao invés de ser entrada, saída. Aperto Enter. Coloco isso aqui em moeda. E arrasto para baixo. Pronto. Certinho. Já tá funcionando. Depois que a gente fez isso, já 90% tá finalizado. Os 10% que falta é colocar um gráfico bonitão aqui pra gente ver. E relacionar entradas e saídas. Beleza? Vamos fazer isso. Só que antes de eu fazer o gráfico aqui, eu só vou tirar minha câmera aqui e colocar ela pra cima. Pra ficar mais fácil da gente acompanhar o gráfico. Beleza. Vamos lá, pessoal, criar aqui o nosso gráfico, né? Deixa eu clicar aqui, ó. No lugar em branco da planilha. Inserir. E aí eu vou selecionar aqui o gráfico de colunas, por exemplo. Clico nele. Deixa eu dimensionar ele aqui na tela. Deixar ele assim pro lado, um pouquinho mais. Beleza. Dessa forma aqui. Vou selecionar, botão direito, selecionar dados. E aqui que a gente vai jogar as informações desta tabela aqui pro nosso gráfico. Beleza? Adicionar. Aqui vai ser as entradas. Olha só. Entradas. E os valores. Onde que estão? Nessa coluna de entradas, né? Então seleciono a coluna inteira. Vai dar esse erro aqui. Por quê? Porque quando a gente criou aqui as entradas, a gente acabou mesclando, né? Coluna C com D. Olha só. A gente mesclou as duas colunas. E quando eu coloco pra ele puxar a informação de uma mesma série, né? Duas colunas diferentes, não dá. Então o que que eu faço aqui? Onde tá esse D, eu seleciono com o mouse e coloco o C no lugar. E dou um OK. E aí, já tá mostrando aqui pra mim, nessas colunas, as entradas. Adicionar. Vou colocar saídas agora. A mesma coisa. Nos valores, vai dar um erro também, né? Então a gente seleciona todas as colunas. Vai dar erro. E aqui onde tá o F, eu coloco o E no lugar. OK. Beleza. Tenho entradas e saídas agora. Depois disso, pessoal, dá até pra gente colocar o saldo final. Que é a diferença de um com o outro, né? Mas ao invés de a gente colocar mais uma barra, olha que interessante que eu vou fazer aqui. Adicionar. Saldo. O valor do saldo vai ser essa coluna aqui. Opa, peraí. Selecionei errado. Essa coluna aqui. Deu erro. Por quê? Onde tá o H, eu mudo pra G. OK. Pronto. Aí colocou uma nova coluna pra mim. Só que aí tem um detalhe, né? Um detalhe interessante aqui. Ficou tudo coluna, né? Porque eu só selecionei coluna. Só que eu vou mudar isso daqui, ó. OK. Com o gráfico selecionado, eu posso clicar aqui, ó. Alterar o tipo de gráfico. Ou botão direito. Alterar o tipo de gráfico. Cliquei. Vem aqui no final, ó. Combinação. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que já sugeriu pra mim? Gráfico de colunas com linhas. Fica legal, né? Eu acho interessante. Só que além disso, eu posso colocar aqui um gráfico de áreas. Fica mais interessante ainda. Olha que interessante, né? Fica legal. Mas vamos deixar aqui de linhas mesmo. Tá bom. Linhas tá interessante. Beleza. Clica aqui em OK. E é isso aí. Um detalhe é o seguinte. A linha tá na frente, né? Se você quiser jogar a linha pra trás, botão direito. Selecionar dados. Você clica aqui, ó, no saldo e passa ele pra frente. Ou passa pra trás. Você vai mudando aqui a posição, tá? E aí você vai ajustando. Mas enfim, deixa eu... Vou deixar o saldo do jeito que tá aqui mesmo. Não vou mexer. Vamos fazer o seguinte. Barrinha em azul. Ou melhor, eu ia mudar a cor da barra em azul. Mas você pode clicar no gráfico. Design do gráfico. E já selecionar alguma coisa aqui pré-determinada, ó. Já existem vários layouts pra você. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Será que se eu colocar esse gráfico fica feio? Acho que não, né? Fica legal. Interessante. Mas eu queria aqui um design mais claro mesmo. Eu queria branco o fundo. É pra combinar com o fundo do Excel aqui, né? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer dos zeros aqui. Então seleciono o gráfico. Formatar. Contorno. Sem contorno. Preenchimento. Vou colocar de branco aqui mesmo. Efeito de forma. Vou colocar a sombra pra ficar bonitão. Olha só que interessante. Coloca essa sombra aqui do lado, né? E aí, olha só, pessoal. Vou dar dois cliques na barrinha azul. E aqui mesmo, né? Essa janela que abriu. Essa última opção aqui, ó. Eu vou aqui na largura do espaçamento. Eu vou colocar isso aqui em 50%, por exemplo. Tá vendo que ficou bem mais espesso, né? As barrinhas. E é isso que eu quero. Beleza? Vou deixar dessa forma mesmo. Pra ficar mais espesso. E é isso aí. Aqui... Ah, tem que mudar a cor, né? Então clica aqui na caixinha de cores. Coloca preenchimento de gradiente. Fica legal. Fica bonito. E aqui eu vou colocar verde. Ó, ficou um verde interessante. Na barrinha laranja, que é a saída, eu vou pintar de vermelho. Só que eu não queria um vermelho muito forte, assim, de uma cor só. Eu queria aqui, ó. Gradiente. E mesmo estilo que eu fiz pro verde. Mas eu queria vermelho no lugar, né? Mas não tem vermelho aqui, ó. Tá vendo? O que que eu faço? Aqui, onde tá laranja, né? Eu clico nessa primeira barrinha aqui, ó. E aí eu mudo aqui pra vermelho. Na segunda, coloco vermelho também. Na terceira, também coloco vermelho. Só que aí eu configuro aqui, ó. Na última, eu aumento um pouquinho o brilho. E aí nessa daqui do final, ó, da esquerda, eu diminuo um pouquinho o brilho. Aí fica com um degradê interessante, ó. Pronto. Depois que a gente fez isso, eu vou selecionar a linha. A linha é o saldo. E a gente tá usando azul pro saldo, né? Então, aqui eu vou escolher uma cor azul. Bem interessante, ó. Ou pode ser um azul mais claro. Pronto. Dessa cor. Ou esse azul aqui. Esse azul mais vivo. Pronto. E aqui embaixo, ó. Linha suavizada. Pra dar um efeito mais interessante ainda. Olha só. Beleza? Dessa forma aqui, então. Uma outra coisa que eu quero fazer pra linha é selecionar aqui um efeito. Sombra. E aqui eu vou selecionar uma sombra pra linha. Parece que dá uma levantada nela aqui, tá vendo? E é isso mesmo que eu quero. Transparência. Vou deixar em zero. E é isso aí. Posso fechar. Beleza, pessoal. Olha o nosso gráfico aí. Agora a gente consegue ver entradas, saídas e o saldo final, né? Interessante. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Bom, acho que é isso, né? Não vamos enfeitar muito também, não. Senão fica até ruim de ver. Se eu mudar aqui o ano agora pra 2023. Olha que legal. Ele atualiza pra mim. Interessante, né? Ficou bonitão agora, hein? Aqui em 2022, ó, tava um pouquinho diferente o gráfico, porque tem um valor negativo, né? Aqui, ó. Que é justamente aqui, ó. Esse mês 8, menos 2 mil reais aqui, aproximadamente. Por isso que ficou com esse pedaço negativo. Tá bom? E inclusive, dá pra gente observar que nesse caso específico, a coluna vermelha tá maior que a coluna verde. Por quê? Porque gastou mais nesse mês, né? Mas então é isso aí, pessoal. Já tá 100% finalizada aqui a nossa planilinha no Excel. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E eu te peço aí, por favor, deixa o like no vídeo, porque ajuda bastante aqui o meu trabalho. E dessa forma eu consigo trazer cada vez mais conteúdos úteis e informativos pra vocês. Ah, só mais uma coisa antes que eu me esqueça. Clica no link aí da descrição pra participar de um evento ao vivo e gratuito. Comigo. 100% gratuito. Vai ser ao vivo. Então é importante você garantir a sua presença, fazer a inscrição e pra garantir a sua vaga, tá bom? Rapidinho, é 10 segundos que você faz aí a sua inscrição, tá bom? É bem rápido mesmo. Clica aqui no link que tá na descrição e vem participar desse evento junto comigo sobre Excel. Muito legal o Excel, mercado de trabalho. Muita coisa interessante mesmo e útil pra vocês. Valeu, pessoal. E amanhã também tem vídeo novo, hein? Valeu. E amanhã também tem vídeo novo.